Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Carla Barra, seja tudo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Meus amores, por favor, vai deixando logo o like no vídeo, vai estar me ajudando muito Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo Comenta e compartilha e me segue lá no meu Instagram, que sempre, sempre estou por lá, tá certo? Então, meus amores, no vídeo de hoje Vou mostrar aqui como é que está o andamento aqui da obra, né? Já sei que já estou um dia sumidinha daqui, tá certo? Estava resolvendo alguns probleminhas aqui da minha casa Muitas correrias também, também fiquei gripada, com muita dor de cabeça Tive que cuidar de mim, para depois eu vir aqui gravar para vocês Não adianta eu gravar um vídeo triste, né? E gripar, não, gosto de gravar minhas coisas alegres Rindo, conversando, sabe? Eu gosto de fazer minhas coisinhas assim Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está o andamento da obra E a gente já deu uma grande, gente, uma grande evolução Graças a Deus, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês E depois eu vou dar uma arrumadinha aqui no meu quarto, na minha casa Que está tudo, o chão Meu Deus do céu, meus amores Não é fácil morar em casa em reforma não, minha filha Mas eu vou mostrar a minha situação da minha casinha Como é que está, que não está das boas, tá? Fica até o final do vídeo A frente da minha casinha está assim, ó, gente Está vendo? Ó Está assim, ó Maior bagunça, né? Minhas plantinhas A casa está em reforma, né? Aí aqui é a primeira sapata Olha a situação, gente Meu Deus do céu Quando eu vi esse buraco eu fiquei assustadíssima Está vendo? Ó aqui, ó Isso aqui é o último final aqui da base, né? Daqui de casa Desse aqui da frente para lá Está tudo assim, um buracão mesmo Fiquei logo espancada Olha aqui o tamanho desse buraco Tem água aqui Mas a água é do solo, né? Quando a gente cava, hein? Aí sai água, normal Aí aqui, ó, gente Olha o tamanho desse buraco, minha filha Largão, viu? Isso aqui não foi brincadeira para cavar Isso aqui não, viu? Isso aqui Você é doido, hein? Ó Tem aqui Ali também Vou mostrar ali para vocês Está vendo? Aí aqui o Bochinho vai Fazer as sapatas Ele já pediu varão de ferro Para fazer as sapatas, né? Para Botar aí no buraco Vai ligar para a brita Para trazer a brita Doze metros de brita, né? A caçamba fechada Para terminar essa obra aqui em casa É a situação, minha gente E vai vir aqui para dentro, né? Pelo ladinho Eu ia começar a limpar aqui, né? Porque eu estava agoniada Que eu ia limpar isso aqui Está certo? Mas não vai ter como limpar isso aqui agora, né? Como ela vai começar a cavar aqui É melhor quando terminar de cavar tudinho Aí a gente pega essa areia E joga lá atrás Para planar lá atrás Para colocar a brita Mas eu fiquei muito espantada Com esse buraco Meu Deus Pronto Aí agora eu vou dar uma ajeitadinha Aqui dentro de casa Dá uma varridinha Vocês podem ver que o chão está sujo Demais Bochinho já foi no armazém Quando ele terminou de cavar o buraco Pediu mais oito saco de cimento Já tinha quatro e meia aqui Não foi, Bochinho? Aí ele pegou mais oito Ficou doze saco e meio Está vendo? Pegou Para fazer a Concreto da outra E sapato lá de dentro, né? Aí aqui, ó, gente Eu coloquei Reparem que minha casa está bagunçada E a minha casa em obra Ficava uma bagunça mesmo, né? Aqui tem um buraco bem grande Está oco Não pode pisar aqui Se não cai Está certo? Coloquei uma pedra de cerâmica Nem para mim Não cair aí dentro E mesmo assim Eu boto a cadeira aqui Boto a cadeira aqui Para interditar aqui Sabe? Para ele não passar e cair Porque está Está oco Está certo? Aí eu vou chegar só até aqui, ó Um buraco Vou mostrar para vocês Um buraco Ó Estão vendo? Ó, buraco Fundo Isso aqui está tudo Está tudo oco Aí eu fiz isso aqui Aqui tem uma Ali tem outra Junto daquela cabeceira lá Tem outra Botei uma pedra de cerâmica também Aí É, vou mostrar por fora Aí Aqui Ali no quarto dos meninos Também tem, gente Tá? Tem um ali Um buraco ali E tem outro cabo Tem a mesma coisa Uma pedra de cerâmica Está uma baguncinha aqui Normal Vou mostrar lá fora para vocês E aqui, ó Estou aqui fora Essa aqui é a do banheiro Está um buraco também Muito grande lá no banheiro Botei uma pedra de cerâmica também Está fofo Mas quando a gente vai tomar banho A gente vai tomar no canto Certo? Aí aqui tem um buraco Ali é dos quartos Está vendo? Esse aqui fica entre o meu quarto E o quarto de sara Por isso que tem uma pedra de cerâmica No quarto de sara E na minha lá E aquele também Está vendo, gente? Está tudo esburacado As sapatas aqui Já estão cavadas Vai começar a fazer As sapatas Pedir a rebrita Como eu falei a vocês Para começar a rasgar Essas paredes aqui, ó Está vendo? Rasgar essa Rasgar aquela ali do meio Aquela ali é o próximo da janela Está vendo? Ainda vai rasgar lá no terraço Porque vai fazer a varanda Para lá A gente estava pensando De botar umas sapatas Por aqui, ó Para fazer uma varanda Deixar isso aqui aberto Porque lá não vai ter como abrir Parede, janela Porque lá é a parede Lá é do vizinho, né? Só vai ter como abrir Para cá ou para frente Fazer tipo uma varanda Com a espantinha caindo E tudo aberto Você bota aí nos comentários Se é uma ideia legal, né? Para mim é Só tem esse lugar aqui Para fazer uma varanda E lá na frente Vem, ó 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 E aí, amores? Vocês viram como a gente tem uma adiantada aqui em casa? Nossa, muito gratificante mesmo. É muito corrido. Mas vale a pena, gente. Nossa, isso aqui é um sonho que eu tô vivendo. Que Deus tá realizando o sonho da gente. Porque a gente aqui não tá fazendo reforma. A gente tá fazendo uma obra. Uma obra muito difícil. Porque ainda tem que colocar cinturão aqui embaixo. Porque a minha casa, a Marisia saiu comendo a base da casa todinha. Aí a gente vai ver se vai precisar botar umas colunas embaixo. Ferro em cima. Eita, só Jesus. A gente tem que fazer o quê? Trabalhar, trabalhar, correr atrás. Pra gente conseguir terminar essa casinha. Pelo menos botar as ferragens até o final desse ano. Que eu pensei assim. Não, a gente vai conseguir pelo menos bater a laje. Mas não vai dar tempo não, meus amores. É muita correria. É muito trabalho. Ai, meu Deus. Fico com uma dor de cabeça. Ximara. É poeira voando. É menino. É casa. É roupa. É almoço. Ai, ai. Então é isso, gente. Vou cuidar aqui no meu quarto. Na minha casinha aqui com vocês. Fica até o final do vídeo. Bora lá, né? Tá cheio de coisa legal aqui nesse vídeo. Graças a Deus. Pronto, meus amores, ó. Tirei o sofá daqui. A mesa, afastei. Varrei aqui. Ó aqui a rocha que tá no chão. Isso aqui é tudo areia. A gente tava... A gente tava acabando, né? Tava passando aqui com o balde de areia com o ano. Aí tava mochando aí. Aí agora vou jogar algo aqui. Vou esfregar. Tô conseguindo dar conta da casa não, viu? Mas aí também foi de cama e que... De cama e também com o chão. O latão derrubou aí também. Principalmente a esfarela aqui, ó. Porque tá o cimento aí, ó. Não dá muita unha. Aí pega muita frio e ela sobe. Ai. Minuto, eu quei saco, eu não vou ficar limitando a roupa, eu não vou ficar com o caldo. Tchau. 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 Aqui, ó, gente, casinha arrumadinha. Vocês viram, né, quando eu mostrei aqui logo mais aí, tava bem bagunçadinho. Ó, fogão limpinho, organizadinho tudinho ali, aqui em cima da geladeira também. Na sala também. Acho que a gente tá fazendo as contas aqui, enquanto a gente vai gastar de material. Ali a mesinha ali, ó, forradinha. Caminha também. Limpei ali o ventilador, tava cheio de poeira. A cama, tudo organizadinho. Caminha de sara também, ó. É, teve uma escrita perguntando se dois meninos dormiam aqui na mesma cama. De novo. Quem só dorme aqui nessa caminha aqui é sara. Riquelme dormi comigo e com o pai dele, tá certo? Ninguém dorme aqui numa perto, não. Quem só dorme aqui é sara. Aí, aqui, ó, caminha arrumadinha. A gente comprou, o Bochinho comprou aquilo ali, outra régua. Porque a outra régua que ele vai mexer aqui em casa tava muito pesada. Aí ele comprou a mais maneira. Quanto foi uma régua daquela, Bochinho? R$ 25,00. R$ 25,00. Pronto, gente. A casinha tá assim, ó. Arrumadinha. Então, gente, quando eu tava arrumando aqui a casa aqui, Bochinho tava fazendo algumas contas aqui pra material de novo, tá certo? Vou mostrar aqui o que ele anotou aqui, quanto o valor deu, né? Vocês vão me surpreender com o valor total. Algo? Aguarda aí. O que ele tava anotando aqui, ó. Ele vai pedir 21 coluna de 3 oitavos. Cada uma coluna dessa aqui tá R$ 111,00, tá? 6 metros de brita. A gente vai pegar uma caçamba de 12 metros, mas não tem onde botar. Pega uma de 6 metros mesmo, tá certo? Se acaba... Quando acabar, a gente tem que comprar mais outra de 6 metros. E o valor total, todinho dessas coisinhas aqui, ó, gente, deu R$ 3.131,00. Tá vendo? Dá só de coluna 3 oitavos e 6 metros de brita. Vai dar esse valor aqui, ó. Ele já tá quase finalizando ali a compra ali. E nos próximos vídeos, né, vocês vão ver chegando as colunas, brita, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau